Em primeiro lugar, importa referir que esta proposta do PCP, que deu entrada aqui nesta Assembleia a 28 de setembro de 2020, comparada com uma outra idêntica, 29 de novembro de 2019, e comparando as duas, verificamos que a proposta de 2019 apresenta no preâmbulo a alguns dados estatísticos relativamente à quantidade de horas de sol que o Sr. Deputado referiu na sua intervenção, horas de sol no ano anterior, que a proposta agora apresentada não refere, mas diz-se verbalmente. Tenha calma, Sr. Deputado, para perceber é preciso estar atento, não é como metade do raciocínio. Já a proposta atual faz referência aos efeitos da pandemia Covid, que a anterior naturalmente não fazia. Ok. É caso para dizer que o PCP, de certa forma, está a evoluir, pois desta vez quase não se limitou a apresentar o mesmo, sendo que na verdade apresenta mais do mesmo. E agora vamos lá provar isso mesmo. Se considerarmos que a maior parte da matéria abrangida, e talvez propostadamente aqui ignorada por aqueles que me precederam, a maior parte da matéria abrangida é da competência dos municípios, ao abrigo da Lei nº 50 de 2018, de 16 de agosto, Lei Quadro da Transferência de Competências para as Autorquias Locais, estranhamos que relativamente ao parecer da AMRAM de 10 de Fevereiro de 2020, enviada a proposta anterior, tenha sido completamente ignorada, se não vejamos. O parecer alertava que, e passo a citar, é a mesma proposta, Sr. Deputado, até o requerente até o mesmo, no artigo 3º do diploma sugere-se que a época balnear se fixe entre o dia 1 de Abril e o dia 15 de Outubro, com possibilidades de alargamento, atendendo a um conjunto de fatores. Nesse sentido, e atendendo a diferentes posições geográficas dos nossos municípios, no nosso entender, e é a AMRAM que diz isto, não fará sentido definir-se a mesma época balnear para municípios com condições climatéricas diferenciadas e hábitos diversos. Aliás, atendendo ao conhecimento comum, a situação marítima à Norte tende a ser mais rigorosa do que a Sul. Deste modo, afigura-se-nos sensato prever igualmente, no número 2 do artigo 3º, a possibilidade do período da época balnear poder ser diminuído, uma vez que isto permitirá a cada Presidente de Câmara propor uma época balnear de acordo com as condições climatéricas e com a estratégia de turismo do próprio município. Além disso, é preciso mencionar que o aumento das épocas balneares conduz necessariamente ao aumento de custos em matéria de vigilância. De igual modo, a identificação das zonas balneares deveria ser feita em articulação e sub-proposta dos municípios onde as mesmas se inserem, devendo esta situação ser prevista no artigo 7º da proposta. Deste modo, estará prevista uma resposta que garante a existência mínima da época balnear e das zonas balneares, mas que garante igualmente os interesses dos municípios. Fim de citação. Referia-me, conforme disse, ao parecer dado pela Associação de Municípios à data. Por outro lado, invocar o artigo 4º da Lei 44 de 2004, de 19 de agosto, que aprovou o regime jurídico de assistência nos locais destinados a banhistas e que foi parcialmente revogado deixa de fazer sentido a sua invocação para sustentar a iniciativa legislativa no que toca à fixação da época balnear. A pretensão constante do projeto em apreço de extender a assistência a banhistas a águas que não as classificadas como praias de banhos contém com a atual e para já insuprível dificuldade de recrutamento de nadadores salvadores em número suficiente. Assim, este projeto, no que eu alargamente deve cabalnear deste respeito, não traz nada de novo, para além do que já resulta do Decreto-Lei nº 135 de 2009, sendo que, do ponto de vista da assistência a banhistas, ele é inexcuível. Deixe.